Existem três reações padrão pra quem assistiu o anime de Yu-Gi-Oh! da Toei, de 1998, pela primeira vez. A primeira é algo tipo, nossa, esse é muito mais violento do que o Yu-Gi-Oh! que eu conheço. A segunda é, espera, quem é essa menina de cabelo azul e por que ela tá na turma da amizade e por que ela não aparece no Yu-Gi-Oh! que eu conheço? E a terceira é, espera, qual é desse cabelo verde do Kaiba? Todas reações bem válidas, claro, mas pertinente a este vídeo, vamos falar da segunda reação. A jovem de cabelos azuis, Miho. Miho no Saka é uma amiga do Yu-Gi, da Anzu e dos demais neste anime, que já aparece desde o primeiro episódio. Ela é bem menininha, ingênua e alegrinha e constantemente serve de alívio cômico juntamente com Honda. Este, por sua vez, tem uma queda por ela, mas ela não percebe e barra ou não liga. Assim como o próprio Honda, ela não é um membro particularmente importante da turma da amizade e de todos eles é a que tem menos contato com o Yu-Gi. É bem raro ver os dois conversando, na verdade. O que deixa essa turma de amigos mais realista, eu acho. A Miho tecnicamente vem do mangá, mas lá ela só aparece em um capítulo e tem um papel bem significante. O capítulo em questão é o sétimo, o verdadeiro rosto. Nele, o Honda quer confessar seus sentimentos pela Miho, aqui uma colega de classe NPC que está aparecendo pela primeira e última vez, também conhecida pelo apelido bem paia de lacinho, mas é tímido demais pra fazê-lo. Ele pede ajuda ao Yu-Gi, que ele recomenda um brinquedo da loja do avô em que ele poderia escrever uma carta de amor em forma de quebra-cabeças e mandar pra ela montar. É um lance tão piegas e brega, é tão cafona, provavelmente vou usar se um dia me apaixonar por alguém. Enfim, ele o faz. Mas antes dela assim o poder ler a mensagem, uma professora sádica, que é a vilã do capítulo, confisca o quebra-cabeças no meio da aula e decide montá-lo e lê-lo em voz alta na frente de todos. Naturalmente, Yami-Yugi dá um derrame nela pra ela deixar de ser besta. No fim das contas, o Honda tenta se confessar a moda antiga, mas levam fora. Aí, sei lá, ele entra no modo stand-by até a Shizuka ser introduzida na história. Mas voltando ao tópico, esta é a única aparição da Miho no mangá. Não aprendemos quase nada sobre ela aqui. Ela tem só tipo umas duas falas no capítulo inteiro e só interage com o Honda. Ela parece ser uma doce menina tímida e mais nada. De onde a Toei tirou a ideia de aumentar o papel dela e transformá-la em menininha alegre? Eu não sei responder. Mas o interessante é que esse capítulo do mangá foi adaptado no anime de 1998. É o episódio 10. E a adaptação, por necessidade, fez várias alterações na história. Por ser um capítulo curto e direto, muita coisa extra foi adicionada pra preencher os 20 minutos de episódio, incluindo todo um subplot da professora atazanando a Anzu por um motivo aí, sei lá, e um jogo de verdade entre Yugi e a professora. Mas a maior alteração que importa pra gente se deu na situação do quebra-cabeças. Porque, tipo, devido ao modo como a Toei inseriu a Miho na história desde o começo, e como desenvolveu a dinâmica dela com o Honda, os dois não funcionariam mais no contexto dessa história. Logo, eles foram trocados. Ao invés da história ser sobre o Honda querendo se declarar pra Miho, ela é sobre esta NPC de cabelo radioativo querendo se declarar pro John Oughty. O final da história também é diferente. Ao invés de levar um fora do John Oughty, o que seria muito triste, a NPC de cabelo radioativo desiste dele e se declara pra um carinha de outra classe. E o status quo permanece intocado, como deve ser. A grande pergunta. Afinal, por que a Toei adicionou a Miho na turma da amizade se ela não estava no mangá? Bom, pode parecer impensável hoje em dia, mas naquela época, isso acontecia com uma certa frequência. Tomi Tenchi Muyo, por exemplo. Originalmente uma série de OVAs, ele ganhou uma versão pra TV em 1995 que ficou conhecida por aqui como Tenchi Universe. Nela, adicionaram uma nova personagem chamada Kiyone pra servir de complemento pra já existente personagem Mihochi. Esta é infantil e desastrada e estúpida, enquanto que aquela é madura e profissional e impaciente. Outro caso mais conhecido se deu em Sakura Cardcaptors, ou Cardcaptor Sakura se preferir. O anime adicionou a personagem Mei-Lin no elenco principal pra contrabalancear a seriedade e melancolia das outras três crianças cânones. A Miho provavelmente foi o mesmo caso. A Anzu é uma garota séria, e devem ter sentido que faltava na dinâmica do grupo uma dose extra de... leveza. Outra razão também pode ter sido pra dar uma aumentada no número de mulheres do grupo. A outra grande pergunta é... Por que o anime de 2000 não inclui ela? Bom, provavelmente pelo Gallop, o estúdio de animação que fez o anime de 2000, querer se distanciar de todos os elementos toei de adaptação pra dar a sua versão mais identidade própria. Mas outro possível motivo também é o fato da Miho ter se tornado irrelevante pra eles. À medida que o mangá avançou, o Takahashi introduziu mais personagens femininas diferentes da Anzu, tais como a Mai e a Shizuka. Já havia elementos canônicos que o Gallop podia usar pra balancear a dinâmica do grupo. Então... Pra que insistir nessa pseudo-personagem, sabe? Sem querer ofender vocês, fãs da Miho. É, vocês três. E a Mibi. Bom, a Miho chegou a aparecer em um dos jogos da era Gallop. Especificamente, ela aparece como uma das adversárias de Yu-Gi-Oh! Dungeon Dice Monsters pro Game Boy Advance. A versão americana trocou o nome dela pra Melody. Então, bom, aí está o possível nome for kids dela. Aliás, esse jogo tem um monte de personagens do mangá como adversários. Todos eles com seus próprios nomes americanos. O meu favorito é o Hanasaki, esse guri detestável estúpido. Ele virou Lint Greendale. Lint. Ah, e a Miho faz uma pequena aparição em Yu-Gi-Oh! GX. Bom, não é bem uma aparição. É mais tipo uma referência. No episódio 168, começa o duelo de formatura. Neos vs. Horus, o dragão da chama negra. São mostradas listas com os nomes das vítimas que o vilão Truman enviou pro domínio das... Quer dizer, pro mundo das trevas. Dentre os nomes está o da Miho. Tadinha. E também do Hanasaki, que com certeza mereceu a punição. Esse episódio pertence à quarta temporada, abre e fecha aspas, que a 4Kids pulou. Então nunca passou por aqui. E... É isso. Nada a dizer pra concluir esse vídeo. Ah, que surpresa, né? Gostaram de todo o clickbaitismo que eu fiz nele? É que eu sempre quis tentar isso uma vez na vida, sabe? Relaxa, eu prometo que essa vai ser a última vez.